Pedrinho, é o seguinte, eu vou comparar você com os jogadores da atualidade na mesma posição. Você vai falar se você jogou mais ou menos. Você jogou mais do que o De Bruyne? Característica diferente, né? O De Bruyne joga muito, mas eu não joguei mais, não. Não? E do que o Gavi, do Barcelona? Cara, o Gavi joga muito, né? Também é muito jovem ainda, tem uma longa estrada, né? Pode botar empate, não sei. Pode botar empate. E que o Pedri? Pedri não, o Pedri joga mais. E que o Gundogan, do Manchester City? São um pouco diferentes, mas... É diferente, cara. A gente vai pegar um ali pro meio campo. É, mas vou dar um empate, um empate mais pra mim. Tá. E pra terminar, você jogou mais do que o Modric? Não. Mas você fez mais gol, certo? Não sei também, não sei. Você fazia muito gol, cara. Assim. É, mas é porque assim, é difícil ter as comparações por causa da lesão, entendeu? Se eu tivesse tido esse segmento, ficaria mais fácil pra uma avaliação. Tá. Por isso, por causa das lesões, aí a gente fica meio doido. Tá tranquilo, segue a gente, tamo junto, valeu, é nóis.